Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu peço a Vossa Excelência que desconte o tempo que foi utilizado por outro parlamentar e quero registrar de maneira muito tranquila, de maneira muito calma, aqui na tribuna dessa Casa, essa manhã em que nós pretendemos ver o Parlamento funcionando com todas as suas prerrogativas, eu quero dizer a Vossa Excelência que há, sem dúvida nenhuma, e pude ter a calma ao fundo do plenário de prestar bastante atenção nos discursos que foram feitos, em especial pelos senhores líderes do governo, do Partido dos Trabalhadores, da base de sustentação do governo, um enorme equívoco, se me permitem, senhoras e senhores parlamentares, na forma como a questão tem sido colocada na manhã de hoje nessa Casa. É claro que aqui há pleno respeito a todas as autoridades do Poder Executivo e, se por ventura, aqui vier, e deverá vir, porque deve este ato à nação brasileira e, em especial, ao Parlamento. Se haverá de vir aqui, deverá vir. O senhor ministro da Casa Civil, Antônio Palocci. Não resta a menor dúvida de que aqui ele será tratado com o respeito e com a dignidade que merece. E com o respeito que todos nós, parlamentares e membros da vida pública, da vida pública nacional, haveríamos de ter com o homem que tem, sem dúvida nenhuma, relevantes serviços prestados à nação. E não somos nós, da oposição, que haveríamos de ouvidar disso. Por outro lado, de outra forma, nós temos aqui que destacar que o líder do PT fez um desabafo da tribuna, fez um discurso dizendo que o Brasil não é o país das bananas e que nós aqui vivemos um pleno sistema de obediência ao Estado de Direito e aos princípios que regem a democracia. Mas eu começo a ficar preocupado com isso, com as últimas atitudes tomadas pelos líderes do governo, pelos líderes dos partidos que compõem a base do governo, no sentido de diminuir drasticamente o respeito à minoria, o respeito aos partidos de oposição, o respeito à agenda do Parlamento na tentativa indiscutível de pautar, de maneira sem discussão, sem acordo, ao seu bel prazer, de maneira autoritária, aqueles assuntos que são de interesse da agenda do Poder Executivo. Algo que nós, em hipótese nenhuma, que compomos os partidos da oposição, podemos admitir, não em relação ao mérito, mas em relação à forma, em relação ao meio, preliminarmente, nós não podemos, em hipótese nenhuma, admitir com o viés autoritário que vem crescendo cada vez mais no sentido de pautar as questões dentro desta Casa que não sejam efetivamente de interesse da sociedade. Nós já quase não votamos, senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós já quase não votamos aqui questões que são efetivamente de interesse da sociedade. Nós estamos aqui trabalhando uma agenda do gosto da senhora Presidente da República, que porque, infelizmente, o governo não tomou as atitudes em tempo correto, quer impor a votação, e, em última análise, é isso que nós estamos vivendo aqui no Parlamento, quer impor um regime especial de contratação para obras vinculadas aos jovens olímpicos e à Copa do Mundo, porque o governo se encontra no mais completo desespero, porque está diante de uma realidade e não sabe como enfrentá-la, que é a falta, absoluta falta de infraestrutura aeroportuária, rodoviária. e esportiva, para que nós possamos ter efetivamente os jogos no Brasil sem fazer um fiasco. Agora, ora, se vamos fazer um fiasco em 2014 e em 2016, o governo federal já está fazendo um fiasco, um escândalo, ao tentar colocar sobre a garganta do Congresso Nacional uma espada cheia de veneno com seus interesses discutíveis, de colocar em votação matéria absolutamente discutível. Prova disso, as informações que chegaram a todas as senhoras e senhores parlamentares com alertas vindo de todos os setores organizados e do Ministério Público, a propósito dos riscos que nós vamos ter em superfaturamento de obras e fraudes decorrentes deste sistema mal discutido e colocado aqui, de qualquer forma, de forma imposta no corpo de medidas provisórias que não tem nenhuma relação com a discussão das chamadas contratações especiais em regime de urgência para os Jogos Olímpicos. Então, nós estamos vivendo aqui uma discussão em torno do debate Palocci. Ora, o debate Palocci será objeto de alto nível de tratamento por todas as senhoras e senhores parlamentares. Todos são inocentes perante a lei, até prova em contrário. Isto é o que preconiza o nosso sistema, ao qual temos absoluta obediência. Todos são inocentes até prova... Agora, este desacerto na base do governo, essa desarticulação da liderança do governo, essa tentativa de pautar de maneira absolutista, ditatorial, ela é decorrente dos desencontros, da desorganização que o governo está, lamentavelmente, demonstrando dias após dias. Foi assim no Código Florestal, está sendo agora na tentativa de aumentar este absurdo RGR que é o Imposto Sobre Energia Elétrica e essa desarticulação da base do governo, que começa a dar sinais evidentes de desajuste, de desconcerto, de excesso de autoridade, de abuso de autoridade, tentando diminuir o papel do Parlamento. Nós, da oposição, não aceitaremos e ficaremos em vigília permanentemente no dia de hoje, na manhã de hoje, na tarde de hoje, para que o governo, que já se encontra... Vou encerrar. Nitidamente desorganizado, em razão exatamente da sua falta de critério para pautar, não venha com mais um abuso de autoridade sobre o Congresso, acabando com as prerrogativas dessa Casa, algo que a oposição não aceitará em hipótese nenhuma. Muito obrigado, senhores e senhores do Parlamento.